Na pista número 9, em representação do Porto, Sofia Fial. Na pista número 8, do Condeixaco Clube, Maria Carlota Rebelo. Na pista 7, do Estarreja, Mariana Jesus. Na pista 6, do Sporting, Madalena Sardeira. Na pista 5, do Porto, Maria Castro. Na pista 4, do Benfica, Raquel Pereira. Na pista 3, da Gafanha da Encarnação, Ana Filipe Aveiga. Na pista 2, do Bolenses, Lidiana Rodrigues. Na pista 1, do Aquático Pacense, Matilde Leal. E na pista 0, do Naval de Faro, Laura Estevães. Nesta prova, o recorde nacional absoluto é da Vitória Camiscaia, 2,25,67. Record nacional júnior 17 anos da Raquel Pereira, 2,29,23. Record nacional júnior 16 anos da Diana Gomes, 2,29,51. Os mínimos para os campeonatos da Europa Sub-23 são acessíveis para a Raquel Pereira, tendo em conta que é uma nadadora que vale ao seu melhor 2,26. Esse mínimo está fixado em 2,28,95. Já vai a nadadora do Benfica na frente desta final A. Campeonatos do Mundo têm como mínimo 2,25,91. Jogos Olímpicos 2,23,91. Destacada na frente a Raquel Pereira, nadadora do Benfica da pista número 4. E depois ali na segunda posição, Lidiana Rodrigues na pista número 2. Está para já à frente da Ana Filipe Veiga, que é quem segue na terceira posição. Passagem 1,13,44 para a Raquel Pereira. 1,15,60 para Lidiana Rodrigues e 1,16,06 para a Ana Filipe Veiga. Este é o top 3 desta final até o momento. 1,15,60 para Lidiana Rodrigues e 1,16,06 para a Ana Filipe Veiga. Aqui com a ausência da vitória Kaminskaya, de facto, a Raquel Pereira a ser dominante nesta prova de 200 metros brusos. Vem para a vitória. O tempo não dará para fazer, à partida, aqui os mínimos para os campeonatos da Europa sub-23. Já não dá, já passaram os 2,28, mas dá para ganhar confortavelmente em 2,32,01. Segundo lugar com 2,36,39 para a Lidiana Rodrigues do Belenenses. Terceiro lugar com 2,36,91 para a Maria Castro do Porto. Terceiro lugar com 2,36,91 para a Maria Castro do Porto. E aí? Obrigado.